Oi, fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Quer dizer, tá bom, bom, não tá? Porque vocês estão aqui pedindo conselho, né? Tem gente até me chamando de psicólogo. A mãe fala psicólico. Eu não sou psicólogo, gente. Psicólogo tem que estudar, né? Tem que fazer faculdade, tem todos os negócios. Eu simplesmente dou um pitaco na vida dos seis porque se não for eu, vocês definham. Eu preciso segurar a corda aqui, fubaz, porque senão vocês caem no poço. Lá no fundo ainda. Então é isso que eu faço aqui. Eu dou um pitaco, eu dou o meu parecer. Baseado no meu sofrimento da minha vida, que não foi fácil, eu tô aqui tentando ajudar você. Então você me ajude também, fubazada. Você se inscreva. É muito importante você se inscrever nesse canal. Eu vou ficar louco de feliz em se inscrever. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos pros conselhos. Venha na minha que vocês brilham. Oi, fubazada. Eu gosto muito de você, que pra mim é o melhor YouTube. Ai, obrigado, gente. Eu me sinto aqui. Assisto todos os seus vídeos e curto e compartilho sempre. Fubá, eu tenho uma amiga super abusiva comigo. E me pede para fazer vários favores. E se não faço, ela fica brava. Como falo pra ela que não vou fazer sem ela se magoar? Beijo pra você, pra mãe e pra pantera. Não sei por que você se amizade com gente assim, né? Mas vamos lá. Caso você não consiga falar não pra ela, você tem que começar a se fazer de sonsa. Por exemplo, se ela pede um copo d'água pra você, vai lá e traz a água num copo sujo. Quando ela for reclamar, você fala assim, ai, eu não percebi. Use a Fernanda Montenegro que tem dentro de você. Faça uma expressão facial boa. Põe a mão no peito pra dar um ímpeto. Fala, ai, eu não percebi mesmo. Se ela pedir pra você, por exemplo, passar uma roupa dela, você deixa o ferro quente em cima de uma blusinha que ela mais gosta. Na hora que o FD é queimado, você fala assim, a Fernanda Montenegro, ai, desculpa, eu tava no celular e eu nem vi. Se ela pedir pra você ir lá ajeitar um boy pra ela, você vai, boba, você vai, você volta depois de um ano, casada com o boy, com o filho, o braço e o outro dentro do bucho. E se ela reclamar, você fala, ai, desculpa, na hora que eu vi, nós já é uma família. Se faça de sonsa e incompetente, que ela vai parar de pedir as coisas pra você. Ô povo, forgado, né? Você por que isso cai na vida da gente? Deve ser karma. Bom, primeiro, obrigado, gente do céu. Você acha que eu ajudo o seu? Fico muito feliz de saber que eu tô ajudando. Segundo, você tem que caçar o médico, porque a depressão é doença, né, gente? Não tem como tratar de uma outra maneira. Doença se trata com o médico e depressão é doença. Muita gente precisa entender isso. Mas tem um vídeo aqui no canal, que o nome do vídeo é assim, depressão, a que se faz, a que se paga. Que eu falo sobre isso, apesar de não curar, eu acho que tem algumas coisas que ajudam a melhorar a sua situação. Vai lá, procura um médico, mas assista meu vídeo também, que vai que ajudo sem alguma coisinha. Fubá, não aguento mais a solidão. Não pensei que ia ser tão difícil depois que os filhos casassem. Ó, e você precisa procurar conhecer mais gente, sair e conhecer pessoa. Você pode estar entrando num curso de alguma coisa que você gosta, você pode estar indo pra uma academia, de repente fazer uma natação, qualquer coisa, só pra você conhecer gente, vai por interesse mesmo. Vai pra um baile da terceira idade, tá lotado de gente lá, você conversa com o povo, você pega amizade. Resumindo, você tem que sair e conhecer gente, minha querida, que hoje em dia, nem as pessoas que vendem Yakult batem na porta da sua casa mais. Se vocês é da época que vendia Yakult na porta da casa, um beijo fazilo que vocês vivem, pra vocês verem como que é as coisas, né? Cada pessoa é uma pessoa. Eu, por exemplo, adoro ficar sozinho. Eu só não caço uma casa pra alugar numa ilha, porque lá não deve pegar sinal do Wi-Fi, porque senão eu tava morando lá e vivendo na base de coco. Querido fubazinho, trabalho com transporte escolar e vivo levando calote. As desculpas são as mais variadas, mas quando vou dar aquela especulada nas redes sociais dos caloteiros, vejo que foram pra praia no feriado, foram para o shopping, enquanto a cadela aqui tá em casa sem dinheiro. O que eu faço pra receber, fubá do céu? O ano já tá acabando, beijo de Curitiba. Olha, o que eu tenho pra falar pra vocês é que você não vai receber, é só isso. O problema real mesmo tá, não sei, fazer as suas viagens, fiado na caderneta. Você não pode ter dó, gente do céu. Vocês querem viajar de graça? Eis que façam carrinho de rolimã. Olha, não adianta mesmo reclamar que caloteiro tem tudo quanto é lugar. É você que tem que se impor. Se o povo quer viajar, paga adiantado. Eis, não tem dinheiro? Estão com problema na família? Fala que você também tem a sua família e você também tem seus problemas. A gente tem que entender que só existe caloteiro, porque tem quem venda fiado. O dia que acabar o fiado, acaba o caloteiro. Joga essas contas na mão de Deus, se receber, que Deus te abençoe. Mas de hoje em diante, não faça a viagem fiado mais. Que ano que vem você vai ver como você vai estar melhor. Fubá do céu, como você vai aconselhar todo esse povo? Não tem como aconselhar todo mundo, né, querida? Uma parte aqui eu dou conselho, a outra parte eu sirvo um copo de ping e mando esperar. Uma hora eu dou conselho. Fubá, sou casada e tenho dois filhos. Trabalho fora e sempre que tenho alguma folguinha, que é muito raro, arrumo as coisas que estão mais bagunçadas em casa. O problema é que meu marido, quando chega em casa, só vê o que eu deixei de fazer. Já chega e nem me cumprimenta. Já vai logo questionando por que eu não fiz a coisa. Fico com tanta raiva. O que eu faço, Fubá? Pois faço o boneco te ajudar também. Pergunta pra ele assim, ó, se tá escrito trator na sua testa, que é só você que trabalha dentro dessa casa? Uma ideia, você faz assim. Pega um papel, escreve no papel tudo o que precisa fazer. Metade de um lado, metade do outro. Coloca seu... Ai, tô com o telefone. Cobrando sua hora dessa, pelo amor de Deus. Alô? 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 Bom dia, com quem eu falo? É com o Diego. Com quem você quer falar? Senhor Diego, o senhor possui o plano contratado da gente pelo CNPJ? Eu nem tenho CNPJ, amor do céu. Pra você ser sincero, você nem credito eu tenho. Você conhece alguém que tem CNPJ também? Ah, é alguma empresa da área que você tem que ligar. Você ligou pra pessoa errada. A gente tem CNPJ, quem tem empresa, essas coisas, né? Se eu for falar que eu tenho 10 real de crédito... Moço, eu vou contar minha história pra você. Você chora. Olha, você não sabe o que eu tô passando, moço do céu. Pelo amor de Deus. Você não manda um pix pra mim, alguma coisa, pra me ajudar aqui em casa? Você tem... Moço, pelo amor de Deus. Se eu falar pro CNPJ, hoje eu bim café seco. Olha lá. Desligou. É assim que você faz. Viu? Faça assim, boba. Quem não liga vai pro CNPJ. Desligou na minha cara. Nem me ajudou. Eu ia contar a pior parte. Vamos voltar aqui. Olha onde eu tava. Até perdi o negócio aqui, gente do céu. Ah, da mulher que o marido não ajuda na casa, né? Escreve a lista de serviço que tem na sua casa. Metade de um lado, metade do outro. Põe seu nome de um lado, põe seu nome de um outro. E fala pra ele, a partir de hoje, essa parte eu faço e essa parte você faz. Faça a cara de brava. Faça que você tá indignada. Esbaforecida. Daí que quando ele chegar na casa e for reclamar, você pega a listrinha e mostra pra ele assim, ó. Tá aqui, ó. A minha parte eu fiz e a sua, boneco. Daí quando for outro dia, se ele chegar reclamar de novo, você pega o papel, você amassa, você passa ketchup e faça ele comer. Não mentira, é verdade. Não mentira. Gente, você tem que mostrar pro seu marido onde já se viu? Tem marido que é forgado, Fubá. Tem marido que é forgado. Faça ajudar. Fubá, tudo bem? O que fazer com as invejas da vida da gente? Beijos, adoro você. Olha, eu preciso saber exatamente do que esse povo tem inveja do ser pra eu, né, poder até aconselhar. Eu preciso de detalhes. Por exemplo, se for a sua vizinha, vamos supor que a sua vizinha tem inveja do ser. Você vai pegar sete punhadinhos de sal grosso, essa simpatia é boa, você pega sete punhadinhos de sal grosso, põe na mão. A hora que a sua vizinha sentir inveja do ser, você joga o sal grosso na guela dela. A hora que ela fazia assim, ó, você pergunta se ela quer um copo d'água pra ajudar a descer. Daí a hora que ela engoliu o sal, fala, nossa, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Você fala assim, é uma simpatia que eu aprendi num canal finíssimo do YouTube. Tá aqui, se você quiser, você pode se inscrever e traga ela pro canal. Fubá do céu, não sei o que fazer, meu filho não quer trabalhar, me pede dinheiro todos os dias, usa meu carro como se fosse dele. O problema é que eu sou deficiente e dependo dele pra me levar pro médico. Ai, Fubá, me ajuda, tô desanimada com essa vida. Olha, pois se você pegar todo o dinheiro que você gasta com ele todo dia, não deixar mais ele usar o carro, economizar o dinheiro que você gasta na gasolina com o boneco gasta rodando pela cidade, você vai ter dinheiro pra pagar pra alguém te levar no médico, não vai depender dele e ainda vai sobrar dinheiro pra você ir no salão arrumar seu cabelo. Vá por mim, querida. Seja mais firme com ele. Fubazinho do céu, o que eu faço para alguns seres horríveis da minha família esquecer que eu existo? Começa a pedir dinheiro emprestado pra eles? Sempre funciona. Você vai ver esse povo e vai sumir. Fubá do céu. Tenho 23 anos e conheci um boy no trabalho que tem o dobro da minha idade e ele marcando em cima de mim e me chamando pra sair. O que eu faço, Fubazinho? Vale dar uma chance? Aí depende também, Fubá. Eu preciso de mais detalhes pra saber como que tá a sua situação, o seu coraçãozinho nesse momento. Por exemplo, você gosta dele? Então vale dar uma chance. Ele é bonito? Então vale dar uma chance. Ele ainda tem os dentes? Então tá valendo dar uma chance. Ele é casado? Então também vale dar uma chance porque hoje em dia as amantes ganham o melhor presente que as esposas. Não mentira. Quer dizer, não que seja mentira isso, mas não vá ser amante. Olha, de verdade eu penso assim, se você tá afim dele, dê uma chance, Fubá. Segura o seu bode que as cabridas estão sortas. Fubá, me acuda, o que eu faço? Parece que eu tenho um imã pra puxar o homem pobre de marré. Preciso encontrar um homem rico. Eu cansei de ser pobre, Fubá do céu. Me socorra, tô definhando. Ah, querido, eu tenho assassina também. Eu só traio o homem pobre porque a maioria não tem dente. Socorro! Vamos dar as mãos aqui? Olha, eu vou até contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, Fubá, eu tava em São Paulo com meus amigos, nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro pra beber, não tínhamos dinheiro pra nada, não sei o que que eu tava fazendo enfiado lá. Eu sei que nós tínhamos querendo beber, nós tínhamos andando, perambulando pela rua e tinha um bar, sabe desses bar que não paga pra entrar? Cheio de gente, e assim, eu falei pro meu amigo, eu vou lá, vou lá, eu vou escolher o homem mais chique que tiver, eu, naquela época, eu era bonito, né? Eu era novo, tinha a bunda durinha, agora, querida. Se eu tirar a cueca, a poupinha da bunda cai no chão. Enfim, fui lá no bar, bati o zóio assim, achei um homem, lindo, lindo de gravata, um relógio assim, um sapato, falei, aquele mesmo deve ser? Cheguei, conversei com o homem, falei, oi, me ofereci, né? Cruzei a perna, e fiquei conversando, conversando, o homem me dando valor, conversando na minha cabeça, falei, meu Deus do céu, acertei na Mega C, vou sair daqui de carro Mercedes, né? Pense que o homem, cheiroso, finíssimo, conversava bem, daí ele falou assim pra mim, posso pedir uma coisa pra você? Falei, ele vai pedir um beijo, né querida? Ele falou, paga um copo de bebida pra mim, que eu não recebi hoje. Eu falei, o que, moço? Ele falou, paga uma cerveja pra mim, alguma coisa? Ai, fubá do céu, olha que ele falou isso, eu quis morrer, eu chegou a me dar tremedeiro, engolir o gusco, eu falei, peraí, espera aí que eu vou no banheiro, já venho, ai, nunca mais cortei, esse homem deve estar esperando até hoje, isso faz anos. Ai, fubá, foi um desgosto na minha vida. Então, não adianta, fubá, nós não viemos com o nosso brilho de conhecer gente rica, pobre atrai pobre, eu acho que no nosso caso, nós temos que ser a pessoa rica da relação, ou nós entrega currículo no lugar que paga milhões, ou nós jogando aqui na mega cena da virada, que vai ter agora no final do ano, imagina se você ganha o prêmio, por exemplo, na virada do ano, ser linda, fina, só de fio dental, em cima de uma lancha, com a taça de champanhe na mão, escutando Eduardo Costa, parecendo a Isadora Regina. Fubá, querido, meu nome é Maria, moro em São Paulo, vou fazer 12 anos, sou pansexual, e tenho medo de me assumir por meus pais, tenho muito medo de me assumir, me dá um conselho. Gente, o que é pansexual, senhor glorioso? É gente que tem atração pelo Peter Pan? Ai, deixa eu ver aqui, o que é pansexual? Espera aí. Ah, pansexual é composto pelo prefixo pan, que significa tudo, e a palavra sexualidade, que indica que as pessoas, que se consideram pansexuais, não se restrige a sua sexualidade, do gênero oposto, o mesmo gênero, gênero binário, masculino, ah, quer saber? Não se assuma, não se assuma, que eu que sou aqui, meio do ramo, não tô entendendo nada, imagina seus pais. A hora que você falar pra eles, que você é pansexual, eles vão achar, que você tá fazendo, um vídeo de saliência, lá na rádio Jovem Pan. Eu acho que você deve fazer assim, espera você conhecer alguém, quando você conhecer alguém, que você estiver gostando, seja como que for, seja quem for, do jeito que for, e sei lá como que for, se você ver que é amor mesmo, daí você vai falando pros seus pais, assim, ó, eu tô conhecendo uma pessoa, você vai meio que mostrando a pessoa, a hora que você vê, você tá sumida. Mas vá devagar, porque ó, gente do céu, às vezes seus pais, tem uma idade que, igual eu, eu sou da época que o negócio era GLS, era gay, lésbica, simpatizante. Hoje em dia tem tanta diferença, ó, e tem mais ramificação que pé de chuchu. Eu que sou eu, eu não tô conseguindo acompanhar a sociedade. Vá de cavar, fubá do céu, não se assuma já não. Comprei uma camisola sex, e o meu marido dormiu. E agora, pra quem eu mostro minha camisola, tô aqui cantando sozinha de Ana C. Que que é isso? Isso aqui é Ana Castela? Ou é Ana Carolina? É uma tantasana hoje em dia, né? Ó, e depois da próxima vez que o seu marido dormir, você vai dar uma vorta na rua de camisola, que nem a mulher de branco lá da novela Tieta. Se o seu marido reclamar, você fala pra ele assim, hoje foi só uma vortinha. Da próxima vez que você dormir, eu vou chegar aqui 8 horas da manhã, que eu vou ter que esperar a loja da Materiais de Construção abrir, que eu tenho que trazer um serrote pra você serrar o que vai nascer na sua testa. Então da próxima vez, se você me dê valor, você me olha. E faça assim, uma cara de brava, pra ele sentir que você tá falando sério. Fubá, separei a um mês do marido alcoólatra, pois ele estava saindo e me deixando dia sozinha e agressivo com palavras. Fiz certo de separar, fubá do céu? Tô sofrendo de saudades dele. Ó, eu penso que marido alcoólatra sempre vai trazer problema. Ele fala que vai mudar, mas não muda não, boba. Eu não vou te julgar. Eu acho que é assim, você tem que escolher. Se você quer sofrer com esse marido alcoólatra que você ama, ou você quer largar e sofrer alguns meses, sabendo que daqui a um tempo você vai estar liberta desse sentimento, daí você vai poder estar conhecendo outras pessoas. E caso você escolha a segunda opção, é melhor que você não vai procurar outra pessoa na porta do bar, né? Senão você vai repetir a cena da novela aí na sua casa. Se não é, vale a pena ver de novo. O que fazer com a família do marido que se mete na sua vida, mesmo você não dando confiança? Arruma um sapo de estimação, você deixa ele aí na sua casa, em algum lugar. Diga pra turma da sua família que você virou uma feiticeira e que você está começando a colocar o nome na boca do sapo das pessoas que andam se intrometendo na sua vida e falando o marido sim. Quando alguma dessas pessoas chega na sua casa, você acende alguma vela perto do sapo, dá uma escabelada no cabelo assim e começa a dar risada. Fala, ah, sapinho, muito obrigado por contar pra mim o nome de quem está se intrometendo na minha vida. Pois eu dou certeza que a pessoa vai levantar do sofá, vai dar uma desculpa e vai embora, nunca mais vai aparecer. Vamos parar de... Canta aquela música lá. Quem lembra dessa música já sabe, né, querida? Está no grupo de risco. Ah, acabou! Ah, não acredito. Estava tão gostoso aconselhar os seis. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, está lotado de vídeo, inclusive tem playlist de vídeo de conselhos. Você pode fuzar tudo, fuzi, 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 que você vai achar alguma coisa que vai curar a sua mágoa. Acha aí que você vai achar alguma coisa pro seu problema. Traga a sua vizinha pra cá, é muito importante, traga qualquer pessoa. Não estou escolhendo gente, não, traga qualquer um. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuzi do céu. Pode ser o problema que você está passando. Nós vamos passar junto aqui, você não está sozinha, não. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.